Olá, parou, estou com o chapéu verde. O seguinte, eu estou aqui para dizer para você que acessa esse canal. Eu tinha, acho que umas 10 mil horas ou mais, sei lá, não lembro mais, de visualização nesse canal. Porém, devido a muitos direitos autorais, muitas, como diz, reserva, direitos reservados, eu tive que tirar um tanto, ou tirei muita coisa, então baixou muito para ter o acesso do limite das 4 mil horas para que possamos alcançar a monetização desses vídeos. Eu pretendo monetizar vídeos para que eu não venha mais a vender CD, a cobrar dos irmãos. Quero ser parceiro do YouTube para que eu lance aqui, nessa plataforma, todos os meus produtos e faço uma parceria com o YouTube para que todos os nossos internautas, nossos ouvintes, nossos irmãos sejam beneficiados. Então, por favor, se inscreva, aperte o sininho, seja um parceiro nosso para que nós possamos ser parceiro do YouTube e fazer um trabalho bem legal para todos vocês. Eu faço esse pedido hoje para que vocês nos ajudem nisso, se inscrevam, façam parte desse trabalho que a gente está fazendo, seja um parceiro nosso e nós vamos ser um parceiro do YouTube, pelo qual todos saem ganhando. O YouTube é uma empresa esplêndida mundialmente e a gente vai fazer através desse meio de comunicação uma condição para que os irmãos tenham um produto na mão, sem custo adicional e que o YouTube nos ajuda a colocar isso no mundo todo. Porque o YouTube é genial, é genial, simplesmente genial. Você sabe que eu quero agradecer aqui o irmão Manassés Vieira de Campo Grande, ele que é a esposa dele, que são YouTubers profissionais há mais 4, 5 anos, que tem um canal diário de família. Você também acesse, se você não conhece, passa a acessar ele aí, também se inscreva no canal deles. É um canal nota mil, não é à toa que já estão com milhões e milhões de inscritos e estão lá em cima. Graças a Deus, parabéns para eles, merece esse casal maravilhoso, Manassés com a sua esposa. E o Manassés brinca que eu sou o, como é que é, o broguista, o broguista, aquele que tem um jeito de falar, predileto dele. E ele que é a esposa são os prediletos meus. Deus abençoe e por favor, se inscreva aqui, ajude-nos, seja um parceiro nosso aqui e nós vamos ser parceiro do YouTube e você vai ser, com certeza, vai ser abençoado através de todos os índios. Vamos colocar brincadeira, conforme já falei, vai ter coisas que não tem muito a ver nesse sentido musical. Mas uma coisa eu digo, não é bobagem, vai colocar as coisas que até as crianças possam ouvir. Isso aqui não tem nada de censura, muitas brincadeiras, vou contar muitas histórias, conforme contei das brincadeiras com o pastor Manuel, vai ter aqui, tá? Então, se inscreva, se inscreva e eu conto com vocês.